Live Mundial F.I.M. É tudo bem, ele é gente boa, ele é gente boa. É, irmão, né? Tá vendo ser errado aí, meu. É isso aí, Paulão. Bom, Paulão, bem-vindo aí a passar essa tarde conosco, né? Então, é aquilo que eu falo, né? As pessoas se reúnem pra falar de tanta coisa que não nos ajuda muito. E a gente fala, pô, vamos fazer aí uma reunião de pessoas que têm experiência de vida, que têm conhecimento, né? Tem história pra contar. Tem história pra contar, pra sentar aí com quem tá em casa, com quem tá fazendo algum trabalho manual ali, e que nós sejamos aí os companheiros dessa tarde agregando as coisas, né? Então, Paulo, foi uma alegria ter você aqui mais uma vez. Obrigado. É aquela história, André. Viemos aqui novamente pra contar histórias e vamos contar histórias. E essa história, eu tenho a Ângela aqui, Tanilha, que ela participou quando eu falei de voluntariado. E ela tá com um projeto desse de contar histórias e tudo, né? É direcionado às crianças, né? É, a gente faz... E nós, quando a gente começou, eu falei, pô, peraí, será que... Querendo ou não, a gente também tá contando histórias direcionadas às crianças. Porém, não... A nossa história é, como eu sempre falo, a história é pra fazer uma reflexão. A gente sempre conta histórias pras pessoas pararem, pô, peraí, pensar, né? E refletir sobre aquela história, né? Refletir no que aquilo atinge a pessoa, né? É interessante. Então, Paulo, o programa novo, o projeto dele, o propósito dele é despertar a consciência das pessoas. Exato. E tudo isso que nós falamos, que a gente vai brincando, às vezes o Taz, ele participa disso, ele dá as mordidas dele, né? É pra que as pessoas reflitam em cima disso, né? Em um período que a sociedade tá tão conturbada, né? Todo mundo aí, a flor da pele, reclamando, se agredindo por coisas, sem prestar atenção e sem ter a consciência daquilo que tem. É, mas eu sou ouvinte da rádio, sou meio suspeito a falar, mas a Rádio Mundial faz um trabalho muito legal nessa linha. Ou seja, todos os comunicadores, todos, sem exceção, todos os comunicadores que vêm aqui, vêm com o objetivo de ajudar as pessoas. Que rádio você escuta, que o comunicador chega e quer ajudar as pessoas? Muita gente, muitas rádios se procuram em manipular as pessoas. Manipular, notícia ruim, coisa... Mas ajudar, pelo menos de São Paulo aqui, eu só escuto na Rádio Mundial. É uma rádio construtiva, né? Que rádio tem boa notícia? Aqui é a rádio da boa notícia. E justamente por isso, Paulo. Quando eu falei, eu me dei ao luxo de escolher uma rádio, né? Eu falei, não, vou pegar a Rádio Mundial. Eu falei, a Rádio Mundial, cara, é a rádio que eu me identifico, né? Que eu gosto das pessoas que trabalham com os projetos e de construir um mundo melhor para todos nós. Mas, Paulo, você falou um negócio aí, rapaz? Você sempre foi ouvinte da Mundial, né? Alguma vez você imaginou que você ia estar aqui no microfone? Não, não. Eu nunca imaginei. Você vê, então, às vezes, o universo nos prepara para nos colocar nesse lugar, né? É verdade. E você escutou o programa, deu uma ligada para mim. Por coincidência, a gente já se conhecia, né? Eu falei, pô, vamos lá. Vamos lá. Vamos passar pensagens boas para as pessoas. Eu sempre falo, né? A gente toma a iniciativa e Deus vai colocando os apoios, né? Tem você, tem o Douglas, tem as pessoas que vêm aqui junto comigo, né? Me ajudar nesse trabalho, porque o conteúdo é grande, é imenso, né? Imenso, imenso. E olha, mais uma vez, obrigado. Do meu lado é sempre história. Se precisar contar de história, nós estamos aqui para isso. Então, e Cristo usava muito essa metodologia, né? Parábolas. As parábolas, né? Parábolas, parábolas. Que nós estamos aqui, às vezes, o pessoal fala, ah, eu sou filósofo, né? A filosofia não é nada mais do que nós falamos, né? A filosofia, ela visa a reflexão das pessoas em todos os assuntos, em todas as áreas, e o que nós aqui também. E o que você tem de parábola aí para hoje? Vamos contar uma muito bonita. Eu gosto bastante dessa parábola. Olha lá, o Tais está todo interessado agora. Tais, a parábola chama-se, a parábola do samurai. Existe um samurai, um roninho, um samurai. Pera aí, o Tais, você sabe quem que é samurai, Tais? Ah, Zé, mano, acho que eu sou ignorante, mano. Samurai é o cortador de sashimi, mano. Que cortador de sashimi, Tais? Você vai muito comer comida japonesa, só pensa em comer. Samurai era aqueles lutadores, né? Guerreiros. Guerreiros, eles eram extremamente habilidosos com a espada. E um samurai, às vezes, lutava contra 10, 20 homens. É o filme aí que a gente olha aí desse pessoal, né? E esse samurai, ele tinha, assim, ele ia de vila em vila, desafiando o cara que melhor lutava na vila, né? Para brigar com ele. Para brigar com ele. A Zé Mané se gostava de uma encrenca. Gostava de uma encrenca. Fazer o quê, né, mano? Ele se alimentava disso, né? E esse samurai foi em várias vilas. E a técnica que ele usava, qual que era? Ficava um de frente ao outro. E ele começava a humilhar o outro, a xingar, a falar mal. Fazia um monte de ofensa verbal. Brigava muito com o outro. Então, espera aí, Paulão. Só para esse cachorro entender um pouco. A Zé Mané, eu entendo sim. O Tais, o samurai, ele queria arrumar a encrenca, né? E para ele mostrar que ele era o melhor na espada, ele, em cada vila ali da região, pegava o melhor guerreiro para brigar com ele. É isso, né? Até ele queria, pô, meu, mas cara, sangue ruim, né? Sangue ruim. E ele ficava ofendendo, ofendendo. E aí o outro desestabilizava o outro, o outro ia, dava um golpe, ele contra-grumpiava e ganhava a luta, sempre. A técnica dele... Isso é terrível, né? Então a pessoa vai te ofendendo, ofendendo, ofendendo. Você vai ficando nervoso, nervoso, nervoso. E aí perde o racional. Perde o racional e... Bom, até que ele chegou numa pequena vila. Aí, o mesmo esquema. Só que tinha um mestre, o senhor, né? Que era um samurai bem antigo, e aí ele falou, não, não vai o campo, vou eu lutar com ele. Mas o senhor, o mestre, né? O Zé Mané, vai matar esse... O que é isso, Tais? O senhor, o mestre. Não esqueça que você tem que encontrar alguém que tem alguma idade. É, Zé Mané, você também é cabadão, também, né? Que é cabadão, eu estou inteiro... Esse cachorro é fogo, né? Aí, desafiou, não foi desafiado? E começou a xingar, a xingar, a xingar, a xingar. Pô, então, peraí, Paulo. Ele chegou numa vila, aí o mais sábio da vila falou, também devia ser samurai na adolescência, né? Sim, sim. Chegou e falou, olha, eu vou lutar, né? Eu vou lutar, não vai o campeão, vou eu. Porque ele já sacou qual era a estratégia. E aí, ele começou a ofender, ofender, ofender. E o samurai velho, quieto. Centrado, o tempo inteiro. Chamou de corintiano, palmeirense e tudo. Ofendeu pesado, ofendeu pesado. Desculpa os corintianos, palmeirense. Estão mais canta. Aí, começou a ofender, ofender. E ele, centrado, sempre centrado. Até que o cara que estava ofendendo, começou a ficar nervoso. Porque ele via que não funcionava, não funcionava. Então, ele começou a usar a mesma técnica, ofendendo. Falou, bom, vou ofender esse coroa que está aí, né? Aí, ele vai ficar nervoso, ele vai vir com tudo e o contra-golpe, né? E, só que não funcionou. E ele, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e nada. Aí, até que ele ficou nervoso, ele foi e tomou o contra-golpe e perdeu a luta. Pô, então ele foi lá, ofendeu. Ficou nervoso. Ficou nervoso, porque o cara não reagiu à ofensa dele. Exato. E acabou se enfraquecendo por isso, né? E aí, o que acontece? Quando acabou a luta, o pessoal da vida falou, nossa, mestre, mas ele ofendeu sua família, ofendeu sua mãe, ofendeu o senhor, ofendeu, né? Pesado, pesado muito. E o senhor não fez absolutamente nada, né? Ele falou, quando te dão um presente, você recebe um presente, e não aceita esse presente, de quem é o presente? É de quem está te dando. Se aquelas ofensas, todas aquelas ofensas que ele está fazendo, se aquilo não me abalar, vai ficando para ele. Vai ficando para ele. Então, tanto que é de bom, como é de ruim. Se você fala, deseja para a pessoa, essa pessoa pode aceitar ou não. Pode aceitar ou não. Entendeu? E quando ela não aceita, fica para você. Dentro dessa linha, dessa linha, me veio até aqui uma muito interessante. E isso é importante, Paulo, você colocar isso, porque a gente vê, né? Às vezes você vê, a gente falou aqui no último programa, sobre o... Tivemos aqui o Leonardo, tivemos o Daniel, e falamos sobre o esforço deles, né? Através dos grupos de WhatsApp, divulgando o construtivismo e tudo mais. E hoje a gente vê, né? Nós temos aí um presidente eleito, né? Que, pô, ele tem aí em algumas áreas, né? Por exemplo, na área de construção de estradas, até na corrupção ele fez um trabalho razoável, né? Mas como ele aceita essas ofensas, né? E como ele revida... Pô, meu, não podia ter escutado. Você tem que contar essa história do samurai para o cara. Entendeu? É, exatamente, não aceitar o presente, né? Porque dentro dessa linha, como eu vou te falar, tem uma outra história, aproveitando o link, né? Tem uma outra história do... O menino chegou em casa muito bravo, mas muito bravo com os coleguinhas dele da escola. Muito, muito bravo. O pai, um senhor sábio, né? Ele falou, bom, vamos fazer o seguinte. Você tá bravo? Tô muito bravo, pai. Aqueles moleques na escola, hoje... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá onde a tua mãe pendurou um lençol branco, grande lá, né? Um lençol. A mãe ia ficar brava com ele, mas... Vamos lá. Tá aqui um saco de carvão. Pois, espera legal. Acho que ele amava a esposa, né? Vamos pegar... Aqui um saco de carvão. Pra cada... Você pega uma pedra de carvão, pra cada amigo que você... Tá querendo com raiva? Tá querendo fazer coisa ruim? Você pega essa pedra e taca no lençol. Taca com força. Quando você acabar o saco de carvão, você me chama. E o filho fez isso. Realmente pegou. E o Joãozinho, que ele quebra a perna. E joga carvão no lençol. E joga carvão no lençol. E o que o Zezinho, sei lá, caia da escada. E que a Mariazinha tinha a nota zero. E tacando no lençol. Quando ele acabou, ele chamou o pai. Falou, pai, acabou. Como é que você tá? Ah, pai, tô um pouco mais aliviado. Vamos lá. Vamos ver o lençol. Na hora que ele olhou o lençol, tinha umas manchinhas do carvão. Tinha. Aí o pai pegou ele e falou, vamos lá no espelho. Quando ele chegou no espelho, ele tava preto. Da cabeça aos pés. Preto. Todo de folhinho de carvão. É exatamente isso. Quando você deseja mal pra alguém, a maior carga fica com você. Você pode até atingir a outra pessoa, mas a maior carga negativa vai ficar com você. Entendeu? É a mesma coisa do samurai. Ele não tá aceitando. Nem aqueles que ele tá ofendendo, ele não tá aceitando. Então, toda carga negativa fica pra você. E inversamente também. Tudo aquilo de bom que você deseja pra alguém, tudo aquilo de bom que você faz pra alguém, a maior carga fica pra você. É. O dono de adquirir riqueza, né? O dono de dar. O que você dá, você recebe, né? Você recebe. E a nossa sociedade é muito isso, né? Quando a gente vê o pessoal se agredindo, se ofendendo, é o que eles vão colher, né? Entendeu? Tem aquela história, às vezes você tá ajudando alguém, pensando que você tá ajudando. Não, você tá se ajudando muito mais. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM